O Saber Direito desta semana é sobre reforma trabalhista, apresenta sócio retirante e prescrição, arbitragem e acordo extrajudicial, gratuidade e honorários advocatícios, incompetência e ônus da prova e petição inicial direito intertemporal. O professor é o juiz do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, Felipe Bernardes, agora no Saber Direito. Olá, amigos da TV Justiça, sejam muitíssimo bem-vindos à nossa segunda aula sobre a reforma trabalhista, os impactos processuais da reforma trabalhista. Eu sou o professor Felipe Bernardes, juiz do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro, e na aula de hoje a gente vai estudar aqui dois temas muito interessantes, o tema da arbitragem e o tema também do acordo extrajudicial na esfera trabalhista. Dois temas que sempre foram muito polêmicos também no campo do processo do trabalho e a reforma traz previsões que a gente vai começar a aprofundar a partir de agora. Bom, vamos começar com a arbitragem. Arbitragem é um tema que sempre foi muito discutido no campo trabalhista. Muitos autores diziam que a arbitragem não poderia ser aceita de forma alguma no processo do trabalho. Inclusive, o próprio Tribunal Superior do Trabalho tinha decisões nesse sentido, decisões não admitindo a figura da arbitragem. O que vem a ser a arbitragem, antes de mais nada? A arbitragem, a gente sabe, é um método de solução de conflitos. Assim como a jurisdição, assim como o poder judiciário exerce o poder jurisdicional, então julga as causas que lhe são submetidas, também a arbitragem é uma forma também de solucionar, de compor conflitos de interesse. Esse é o significado da arbitragem. Embora haja alguma discussão em doutrina com relação a isso, se entende majoritariamente que a arbitragem é um método de heterocomposição. O que significa heterocomposição? Um terceiro, uma pessoa alheia às partes daquela relação jurídica, um terceiro, portanto, heterocomposição vem daí, o terceiro, então, tem o poder de julgar aquele conflito, de decidir aquele conflito, e daí a noção de heterocomposição. Então, a arbitragem, também a jurisdição, também são duas hipóteses aí, duas espécies de métodos heterocompositivos. O que seria um método autocompositivo, por exemplo? Um acordo, então, os próprios interessados conseguem resolver, ou então também no caso da mediação, embora também seja um tema também que alguns autores divirjam, mas o que se entende é que na mediação, o mediador não está ali para impor uma solução. O mediador não tem o poder de julgar aquele conflito, de estabelecer uma solução obrigatória para as partes. O mediador não, o mediador não faz isso. O mediador apenas aproxima as partes. Essa é a função do mediador. As próprias partes chegam a uma solução para o conflito. E, portanto, no caso de mediação, a gente vai ter uma autocomposição. Os próprios interessados resolvendo, então, aquele conflito, aquela causa. Mas vamos focar, então, na arbitragem. Portanto, que é um método de heterocomposição. Justamente porque o árbitro, muito embora o árbitro seja escolhido pelas partes, quando eu falo partes, é aqui parte da relação jurídica, material, ou seja, no campo trabalhista, as partes da relação de emprego. O empregador, o empregado, o trabalhador, o patrão, no campo civil, por exemplo, o credor e o devedor, o banco e aquele mutuário que pega o empréstimo no banco. Enfim, qualquer situação é parte da relação de direito material. Então, na arbitragem, as partes vão eleger o árbitro. Ou seja, vão escolher quem é que vai ser o terceiro, e é um terceiro privado, ou seja, é um terceiro que não integra os quadros do poder judiciário, e o árbitro, então, vai ter o poder de impor aquela solução para aquelas partes. Detalhe é o seguinte, o árbitro não tem poder de executar a sua decisão. Então, perceba a diferença, a sutileza. O árbitro pode, sim, impor a solução. Ele vai dar uma solução que vai ser definitiva. É o chamado laudo arbitral. O laudo arbitral nada mais é do que a decisão do árbitro. É como se fosse uma sentença do árbitro. Não se chama de sentença porque sentença é um ato exclusivo de juízes, mas o laudo arbitral é em tudo semelhante à sentença. Inclusive, o laudo arbitral pode, ou melhor dizendo, o laudo arbitral é um título executivo judicial. Atenção nisso, muita gente confunde isso. É isso mesmo, laudo arbitral, decisão do árbitro, é um título executivo tratado como judicial pelo nosso Código de Processo Civil. Por quê? Justamente porque é uma decisão, então, que tem status de coisa julgada material. E pela lei da arbitragem, que é a lei 9.307, pela lei da arbitragem, o laudo arbitral não pode ser modificado pelo judiciário. Ou seja, isso é uma situação que gera, no processo do trabalho principalmente, que gera essa perplexidade, que gera essa controvérsia. Justamente isso. Porque, veja, uma vez que um árbitro decida uma questão, isso está na lei de arbitragem, 9.307, o árbitro decidiu, o juiz pode mudar a decisão do árbitro? Não. O juiz não pode mudar a decisão do árbitro. A lei de arbitragem, a lei 9.307, prevê apenas uma ação sujeita a um prazo de 90 dias, uma ação para anular a decisão arbitral, caso haja algum vício. Porque, é claro, a gente sabe, o árbitro, se isso pode acontecer no judiciário, isso pode acontecer também na arbitragem. Em situações, por exemplo, de impedimento, em que o árbitro fosse parente de alguma das partes, situação de corrupção, até mesmo, o árbitro foi corrompido por uma das partes, fica comprovado que o árbitro recebeu propina para proferir o seu laudo em favor de uma ou de outra parte. Então, claro, nessa situação, a lei de arbitragem prevê que o poder judiciário pode anular, tornar sem efeito aquele laudo arbitral. Isso sim. Agora, o judiciário, o juiz, pode modificar o teor, o conteúdo de uma decisão arbitral? Não, isso não pode. E é justamente aí, justamente por esse motivo, toda essa polêmica em torno da arbitragem no processo do trabalho. Por quê? Porque uma vez que o árbitro decidisse uma questão envolvendo o trabalhador e o patrão, aquela questão não poderia mais ser julgada pelo judiciário. E a gente sabe que, na realidade brasileira, o empregado, o trabalhador, geralmente é hipossuficiente. Ou seja, ele está numa posição de desnível em relação ao empregador. O empregador tem mais poderio econômico, mais conhecimento jurídico e assim segue. Ao passo que o empregado não tem esse conhecimento. E mais, o trabalhador não tem, no geral, não tem condições de discutir as cláusulas do contrato com o seu empregador. Por isso que se diz que o contrato de trabalho, geralmente é um contrato de adesão. Ou seja, o trabalhador simplesmente adere, assim como o consumidor. O consumidor, essa observação é muito importante, porque mais à frente eu vou falar sobre a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Então, perceba, desde já, a aproximação da situação jurídica de consumidor com a de trabalhador. O consumidor, assim como o trabalhador, é hipossuficiente. Ou seja, não tem condições de discutir as cláusulas do contrato de consumo ou do contrato de trabalho com o fornecedor de serviços, com o empregador. A situação é muito parecida. E isso vai ter consequências aqui no nosso raciocínio. Bom, dito isso, vamos partir, então, para o artigo 507-A da nova redação da CLT com a reforma trabalhista. Que é o artigo que prevê a situação da arbitragem, a possibilidade de instituição da arbitragem no âmbito de contratos de trabalho. E o 507-A diz que nos contratos individuais de trabalho, cuja remuneração seria superior a duas vezes, o limite máximo estabelecido para benefícios do regime geral da Previdência Social, poderá ser pactuada cláusula compromissória da arbitragem. Então, vamos lá. Eu já fiz a introdução com relação à arbitragem aqui. Vamos entender o que é essa tal, dessa cláusula compromissória de arbitragem, que o artigo 507-A fala, e vamos ver se realmente o legislador quis dizer isso, ou será que é um conceito que fica um pouco ambíguo. Vamos lá. Quando a gente pensa em arbitragem, a gente tem que pensar o seguinte. Convenção de arbitragem. Convenção de arbitragem é um gênero. É um gênero que tem duas espécies. Então, quando eu falo em convenção, é um acordo. As partes realmente combinam, vamos colocar assim, combinam algo com relação à arbitragem. E aí, a convenção de arbitragem, eu vou bifurcar em duas espécies. Eu tenho a cláusula compromissória de arbitragem e eu tenho o compromisso arbitral. Qual a diferença entre elas, Felipe? Seguinte, cláusula compromissória de arbitragem, cláusula compromissória, ou seja, você não tem ainda um conflito existente. Não há uma lide, não há um conflito entre aquelas partes. As partes firmam uma relação jurídica, por exemplo, um contrato qualquer, e as partes já estabelecem de antemão que, caso venha a surgir algum conflito, eventualmente, aquela questão, aquele conflito, vai ser julgado por um árbitro. Isso é a cláusula compromissória. Não há conflito existente. E o compromisso arbitral? Compromisso arbitral, já existe um conflito existente. Ou seja, as partes de uma relação jurídica entram em conflito com relação a algum aspecto daquela relação, e as partes, então, firmam, estabelecem que aquele conflito vai ser julgado pelo árbitro. Então, no compromisso, eu já tenho o conflito existente. Dito isso, vamos voltar aqui para o dispositivo. Vamos voltar aqui para o guia de 7A. Ele fala, contrato de trabalho, pode ser pactuada a cláusula compromissória de arbitragem. Agora, o mais curioso do dispositivo é o seguinte, cláusula compromissória desde que por iniciativa do empregado ou mediante a sua concordância expressa. Como assim? Uma cláusula compromissória mediante iniciativa do empregado. Se eu estou diante de uma cláusula compromissória, é claro, as duas partes têm que concordar. Aqui, no caso trabalhista, o empregado e o empregador, os dois têm que concordar. É uma cláusula, é um contrato de arbitragem, uma cláusula compromissória. Então, perceba, eu já vou te adiantar o seguinte, essa redação aqui do 507A nitidamente é inspirada em decisões do Superior Tribunal de Justiça em matéria de consumo. Eu já mencionei aqui em matéria de consumo que a gente tem que buscar aproximação realmente com o STJ, porque são situações que já acontecem há muito tempo no âmbito cível, no âmbito do consumidor. E são situações que vão passar a acontecer com a reforma agora no campo trabalhista. Eu vou, inclusive, citar aqui o número de um acórdão, por exemplo, do STJ, que nitidamente você vê que a redação da reforma está inspirada nesse acórdão, por exemplo. Por exemplo, Recurso Especial 118,9050. Repetindo, Recurso Especial 118,9050. STJ, ministro Luiz Felipe Salomão, julgado em 2016. Perceba o seguinte, esse acórdão, esse acórdão, diz expressamente lá, vou voltar para cá, o acórdão fala o seguinte, cláusula compromissória só virá a ter eficácia caso o aderente, no caso do consumidor, venha a tomar a iniciativa de instituir a arbitragem. A mera propositura da ação já demonstra o desinteresse do consumidor com relação à arbitragem. É isso que diz a emenda. Perceba, vou traduzir para você essa emenda, depois você consulta aí na sua casa. O STJ fala aqui o seguinte, no tema de relações de consumo. É possível a arbitragem no direito do consumidor? Sim. O STJ fala que sim, que é possível sim. Agora, é possível desde que o consumidor concorde expressamente, expressamente. Não vale um silêncio, não vale uma concordância tácita. Não. De acordo com o STJ, o consumidor tem que concordar expressamente. O que a gente pode extrair disso para o campo trabalhista? Podemos extrair tudo disso, porque a situação do consumidor, como eu falei, é a situação equiparável à situação do trabalhador. E, realmente, a redação do texto legal, aqui do 507A, nitidamente inspirada nesse acordo, por exemplo, aqui do STJ, como eu coloquei. Bom, qual é a situação, aqui, então, que a gente tem que entender? Como é que a gente tem que entender isso? Será que o trabalhador e o patrão, será que eles podem firmar uma arbitragem, uma cláusula compromissória? Quer dizer, então, eles firmam um contrato de trabalho, empregado e empregador, assinam um contrato de trabalho. Será que eles podem colocar uma cláusula compromissória? Dizer o seguinte, olha, se vier a surgir um conflito nesse contrato de trabalho, esse conflito vai ser julgado pelo árbitro. Será que eles podem? Bom, se eu aplicar o entendimento do STJ no campo do consumidor, que me parece que é bem adequado isso, é um tema novo, é um tema que a gente vai ter que acompanhar, os tribunais, mas uma interpretação interessante, que pode inspirar a gente do STJ. Bom, se eu interpretar assim, eu vou dizer o seguinte, sim, o patrão e o empregado, sim, eles podem colocar a cláusula de arbitragem, mas essa cláusula compromissória de arbitragem só vai ter eficácia, só vai ser aplicada na prática, caso o empregado concorde expressamente com essa instituição da arbitragem. Como é que seria essa concordância expressa? Por exemplo, existe a cláusula compromissória no contrato de trabalho, mas o empregado, uma vez extinto o contrato de trabalho, por exemplo, o empregado vai lá e ajuiza uma reclamação trabalhista no poder judiciário. Então, entendimento do STJ está com relação ao consumidor, eu estou transportando o entendimento para o campo trabalhista. Bom, se o empregado ajuizou uma ação, significa, isso por si só, já significa que esse empregado não tem interesse na arbitragem, mais, é isso que diz muito corretamente, muito bem, por sinal, o STJ no campo do consumidor. Esse entendimento, então, que eu estou sugerindo, que a gente aplique também no nosso campo trabalhista, ou seja, o trabalhador ajuizou uma ação no judiciário, significa que ele não tem interesse na arbitragem. Outra situação, o empregador levou uma questão do contrato de trabalho para o árbitro, tal como previsto lá na cláusula compromissória. O empregado fica silente, o empregado não fala nada a respeito daquela cláusula. O empregado simplesmente comparece ou não comparece, tanto faz, mas o empregado nada fala a respeito daquilo. E aí, será que nesse caso eu posso considerar que esse empregado fica impedido de acessar o judiciário? Será que realmente eu vou ter uma solução definitiva pelo árbitro? Não. Por quê? Porque eu tenho que ter concordância expressa do empregado. É o que diz aqui o entendimento do STJ e é o que a gente pode extrair. É o que a gente pode extrair aqui, justamente do 507A. O 507A diz aqui, iniciativa do empregado ou mediante sua concordância expressa. Ou seja, o próprio texto legal já diz isso. Então, se o empregado disser, comparecer perante o árbitro e disser de livre e espontânea vontade, sim, eu concordo com a arbitragem. O empregado comparece e diz isso expressamente. Perfeito. A arbitragem vai ser aplicável, vai ser válida. O empregado comparece perante o árbitro, mas o empregado, mas o empregado, enfim, não se manifesta com relação à arbitragem, não aceita expressamente a arbitragem. Então, nesse caso, não vai ser admitir que a arbitragem impeça o acesso à justiça. Surgiu uma dúvida aqui de um aluno? Vamos passar aqui para a nossa tela para a gente acompanhar a dúvida com relação a esse tema. Quais as vantagens e desvantagens da utilização da arbitragem no processo do trabalho? Excelente pergunta da Thaís. Vantagens e desvantagens. Bom, o que a gente pode visualizar de vantagens da arbitragem no processo do trabalho? A vantagem mais evidente disso aí, que realmente fundamenta a arbitragem, é descongestionar o poder judiciário. A gente sabe que a justiça do trabalho atualmente lida com uma avalanche de processos, com uma grande quantidade de processos. E realmente é difícil dar uma tutela tempestiva, uma defesa tempestiva muitas vezes a esses direitos. E, portanto, a arbitragem, certamente, Thaís, e também para quem nos assiste, a arbitragem certamente é uma forma mais rápida de solucionar um conflito. Talvez uma ação judicial, caso haja interposição de recurso, execução, isso pode demorar um bom tempo, talvez. E na arbitragem, presumidamente, isso vai ser muito, muito mais rápido. Então, essa é a vantagem central da arbitragem, essa facilidade. E também a chamada desburocratização, porque é muito mais fácil resolver uma situação perante um árbitro do que levar uma questão para um advogado, enfim, para um advogado e levar isso para a justiça. Então, essa desburocratização e, principalmente, o descongestionamento do judiciário, são as vantagens que a gente vê com relação ao uso da arbitragem. E desvantagens? Desvantagens da arbitragem no processo do trabalho. Bom, a desvantagem mais evidente, talvez não seja uma desvantagem, exatamente, mas o risco principal da arbitragem é justamente impedir ou dificultar o acesso à justiça. Então, caso se adote uma interpretação muito ampla da arbitragem, uma interpretação diferente da interpretação que eu sugeri aqui, ainda há pouco, se você admite que o árbitro pode solucionar qualquer tema, mesmo que o trabalhador não concorde expressamente, se você admite de forma muito ampla isso, o risco é impedir que o trabalhador acesse o judiciário. E, com isso, lesões a direitos, porque, presumidamente, o juiz do trabalho, a justiça do trabalho tem uma capacidade institucional maior para julgar aqueles conflitos com isenção e, muitas vezes, a gente não sabe o que vai acontecer na arbitragem. Pode ser que a gente tenha e a gente tem ótimos árbitros, mas a gente não sabe isso, na realidade, como é que isso vai acontecer, porque é algo que não existe na prática ainda. Então, certamente, isso é um risco. Então, se você adota uma interpretação muito ampla da arbitragem, isso, potencialmente, isso viola o acesso à justiça, isso impede o acesso à justiça pelo trabalhador. Bom, agora, a própria lei, o próprio artigo 507-A, ele tentou, de alguma forma, restringir a arbitragem no processo do trabalho. Por quê? Porque, se a gente observar aqui o texto, ele permite, então, o uso da arbitragem na situação apenas em que a remuneração desse empregado seria superior a duas vezes o limite máximo do INSS. Ou seja, o teto do benefício previdenciário do INSS atualmente é cerca de R$ 5.500. O dispositivo quer dizer o seguinte, olha, um empregado que ganhe mais, então, de duas vezes esse teto do INSS. ou seja, atualmente, aí vai dar um total de pouco mais de R$ 11.000. Ou seja, a reforma restringe esse conceito, então, de arbitragem, o uso da arbitragem para esses empregados, portanto, que recebam remuneração, e cuidado, porque remuneração não é sinônimo de salário, remuneração é um conjunto, então, o empregado recebe um salário base, mas ele tem um adicional de periculosidade, ele tem um adicional de insalubridade, tudo isso vai ser somado, é o que vale a remuneração, é o somatório de tudo que ele recebe, isso que vai ser considerado para fins de arbitragem, não é só o salário base, cuidado com essa diferenciação, mas então, a reforma restringe na situação para aquele trabalhador que recebe duas vezes, tem que receber mais do que duas vezes o teto do INSS, isso já é, de alguma forma, uma restrição, isso já restringe um pouco, porque a gente sabe que na realidade brasileira, a grande massa de trabalhadores, o bairro recebia uma remuneração inferior a esse montante, então isso já restringe, ou seja, pelo texto da lei, pelo texto da reforma, não pode ser usada a arbitragem em situações em que a remuneração do empregado seja inferior a duas vezes o teto do INSS, atualmente cerca de 11 mil reais, então já é uma restrição. E esse tema me leva a um outro tema, que é o tema dos altos empregados, porque no campo trabalhista sempre houve muita discussão com relação a isso, mas na situação de altos empregados, sempre se admitiu com mais flexibilidade o uso da arbitragem, o que tem a ser um alto empregado? O alto empregado é aquele empregado que exerce um cargo de destaque em uma empresa, um cargo realmente diferenciado, que tem prerrogativas, que tem condições realmente de negociar com o empregador, essa é a grande questão do alto empregado, por quê? O direito do trabalho no geral, como eu coloquei aqui, ele é pensado para a situação do trabalhador hipossuficiente, aquele trabalhador que está desnivelado, lembra? Com relação à empresa. E ele não pode negociar, então o contrato de trabalho vai ser um contrato de adesão. mais a situação dos altos empregados, geralmente grandes executivos, grandes administradores de empresas, esses cidadãos, eles têm um conhecimento tão grande, eles têm uma expertise tão grande, são tão requisitados pelo mercado, que isso permite que eles negociem e impede igualdade com o empregador. Esse desnível, então, esse desnível que eu falei aqui, essa insuficiência, isso não existe no caso dos alto empregados. É claro que esse conceito de altos empregados é um conceito que não vem na lei. Não existe na lei um conceito do que vem a ser auto empregado. É um conceito aberto, é um conceito indeterminado. Mas muitos autores falavam, não, numa situação como essa, uma situação de um alto empregado, então, que consegue negociar, consegue ser páreo a páreo com a empresa, com o seu empregador, eu posso admitir arbitragem, com muito mais flexibilidade, com muito mais liberdade. Por quê? Justamente porque não há esse desnível. E, bom, aqui a reforma, então, a reforma está mencionando aqui, está admitindo arbitragem para empregados que ganhem, aqui no Brasil atualmente, um pouco mais de R$ 11 mil. E eu te pergunto, será que o empregado que ganha simplesmente um salário de R$ 11 mil, uma remuneração de R$ 11 mil, R$ 12 mil, será que só por isso, só por essa remuneração, eu posso considerar esse empregado, esse trabalhador, como um alto empregado? Bom, eu te respondo, claramente, uma tendência majoritária vai ser dizer que não. O mero fato de um salário de R$ 12 mil, R$ 15 mil, é difícil estabelecer um valor, mas um salário por si só não vai ser um indicativo de que ele é um alto empregado. Então, é claro, uma situação de um grande executivo que receba um salário muito alto, por exemplo, ou então um atleta de ponta que tem um salário muito, muito alto, nesse caso, você pode até argumentar nesse sentido, seria um alto empregado. Agora, me parece, me parece também que é uma posição que vai ser majoritária, que o mero fato do sujeito ganhar R$ 11 mil, R$ 12 mil, isso não vai caracterizar como alto empregado. Então, todos os cuidados que eu falei aqui antes, que a gente tem que ter com relação à arbitragem, aquela situação, então, de ter a concordância expressa do empregado, ter realmente a manifestação do empregado com relação a isso, isso vai se aplicar, inclusive, para esses empregados que ganham mais de R$ 11 mil, R$ 12 mil, R$ 13 mil. Aliás, para ser mais preciso, é o seguinte, a arbitragem só vai se aplicar para esses empregados que ganham mais de R$ 11 mil, duas vezes o teto do INSS, só vai se aplicar para esses casos. Quem ganha menos, não posso aplicar a arbitragem. Mas o mero fato do sujeito estar enquadrado aqui, no 507A, não quer dizer que ele seja um alto empregado, eu não posso deixar de ter esses cuidados que eu falei aqui, apenas realmente se for uma situação de um alto empregado, mas aí um legítimo alto empregado, uma situação realmente em que o cidadão tenha esse poder de negociação, tenha essa equiparação com o empregador. Nesse caso, sim, eu posso dizer que a arbitragem vai ser aceita com muito mais liberdade, enfim, essas cautelas todas que eu botei aqui não vão ser necessárias para o alto empregado mesmo e não apenas para aquele que se enquadra no 507A de forma geral. Ok? Bom, então vimos aqui, vimos aqui então a situação aqui da arbitragem, a controvérsia existente com relação a isso. Bom, vamos seguindo então, vamos seguindo então para falar com relação ao acordo extrajudicial, que é mais um tema que a reforma tratou, mais um tema que a reforma colocou aí de novidade, mais um tema que era muito controvertido. Tem a previsão do artigo 652, letra F, da CLT, a nova redação com a reforma. Essa letra F diz lá que compete às várias do trabalho decidir quanto a homologação de acordo extrajudicial em matéria de competência da justiça do trabalho. Ou seja, o dispositivo legitima então o acordo realizado fora de juízo por empregado e por patrão. Esse tipo de acordo, a gente sabe que sempre foi um tema, sempre foi muito discutido, qual a validade jurídica disso? Será que o empregado pode firmar um acordo com o patrão fora de juízo? Será que isso realmente tem força de coisa julgada? Ou será que esse empregado futuramente pode vir a cobrar alguma diferença, alguma coisa? É um tema muito controvertido, muito espinhoso. Vamos começar a desenvolver esse tema aqui então. Acordo extrajudicial. Bom, o acordo extrajudicial, o patrão e o empregado vão lá e celebram aquele acordo. Qual o grande risco disso? A gente sabe, a situação do trabalhador no Brasil, de forma geral, eu já falei e repito, situação de insuficiência. Tanto durante o contrato de trabalho, o contrato de trabalho vigente ainda. Bom, na vigência do contrato de trabalho, a gente tem o chamado poder diretivo do empregador, a gente tem também a subordinação jurídica do empregado, quer dizer, o empregado realmente está numa posição de cumprir ordens do patrão. Claro que ordens ilícitas, ordens legais, não vai ser obrigado a cumprir ordens ilícitas, mas a gente sabe que numa realidade brasileira, facilmente, caso o empregador, caso o patrão, imponha alguma condição, por exemplo, a celebração de um acordo, esse é judicial, judicial, dificilmente o empregado vai ter condições de discutir, dificilmente o empregado, o trabalhador, vai ter condições de, vamos dizer assim, de reagir aquilo ali. Por quê? Porque ele depende do emprego, claro, e se ele se recusar, talvez, a celebrar um acordo extrajudicial, ele pode vir a perder o emprego, já que no Brasil não há uma estabilidade geral mais, desde a Constituição de 88, não há estabilidade decenal, estabilidade geral no Brasil, situações específicas de gestante, acidente de trabalho, etc., mas não há estabilidade, ou seja, o empregador, o patrão, tem o direito, que se diz potestativo, porque é o direito de influir na esfera do trabalhador sem que o trabalhador possa se recusar, mas o patrão tem o direito, então, de dispensar imotivadamente, é a chamada dispensa sem justa causa. E é claro, num cenário como esse, num cenário de necessidade, é claro que o empregado vai sujeitar, inclusive a um acordo extrajudicial. Por exemplo, situação típica, situação em que o empregador, o patrão dispensa e diz o seguinte, olha, eu só vou te pagar de levar esses horas o fundo de garantia, o décimo terceiro, o aviso prévio, o saldo de salário, só vou te pagar isso se você assinar esse acordo extrajudicial comigo, ou seja, um documento dizendo que esse empregado dá quitação total, quitação irrestrita quanto a todos os direitos decorrentes daquele contrato de trabalho. Então, perceba, essa é uma situação realmente bastante dificultosa. E sobre esse tema, me parece que nós temos aqui uma pergunta, aqui de um estudante nosso, e vamos ouvir aqui na tela a pergunta. Quais são as vantagens e desvantagens do acordo extrajudicial na esfera trabalhista? Muito boa pergunta da Gabriela. Vantagens e desvantagens. Certamente, assim como no caso da arbitragem, o acordo extrajudicial vai trazer vantagens. Vai trazer vantagens. Então, qual é a vantagem? É a vantagem de permitir que os interessados, que as partes, que o patrão empregado resolvam sua própria situação jurídica. A gente sabe que há uma tendência do Tribunal Superior, principalmente do Supremo Tribunal Federal, do STF, de cada vez mais prestigiar a liberdade dos empregados, dos empregadores, de tratar realmente esses empregados como responsáveis pela sua conduta. Isso ficou muito claro, por exemplo, na decisão do Supremo Tribunal Federal com relação ao chamado PDV, Plano de Desligamento Voluntário. E aí se discutia se o PDV podia dar uma quitação geral com relação ao contrato de trabalho, se não podia. E o Supremo Tribunal Federal validou. Então, a gente nota uma tendência realmente de prestígio, a autonomia da vontade. Ou seja, o trabalhador é livre, realmente é livre, para fazer o que ele quer, o que não quer. Ele pode celebrar um acordo, ele pode não celebrar um acordo. Então, isso é uma tendência, realmente. Então, essa é uma vantagem, permitir que o trabalhador e também o empregador exerçam a sua liberdade, exerçam a sua autonomia da vontade. E com isso, então, consigam ser senhores do seu destino. E não apenas depender do juiz ou depender do árbitro que seja, para decidir o seu conflito. Então, esse é um ponto positivo, essa é uma vantagem. Outra vantagem nítida que eu consigo enxergar aqui é a situação de redução de leads, redução de conflitos que vão ser levados ao poder judiciário. É claro, porque se eu tenho um acordo e esse acordo pode ser homologado pelo juízo, a gente vai ver isso aqui já, é claro que isso reduz a litigiosidade. isso faz então com que menos processos, menos conflitos sejam levados ao judiciário. Então, portanto, a gente consegue vislumbrar aqui essas duas vantagens, redução da litigiosidade e também esse fato de prestigiar a autonomia da vontade. Vantagens, sem dúvida, do acordo do ex-judicial. Desvantagens, o que a gente pode pensar em termos de desvantagens do acordo do ex-judicial? Era o que eu estava colocando aqui, ou seja, é aquela situação em que o trabalhador, o empregado, se vê coagido, entre aspas, se não coagido fisicamente, se não coagido moralmente, mas ele pode se ver coagido, premido pelas circunstâncias. Por exemplo, a situação em que ele é dispensado, como eu falei aqui, sem nada a receber. Ele está sem emprego, ele não tem como sustentar, o que ele faz? Ele acaba se sujeitando a assinar aquele acordo e nesse acordo ele vai dar uma quitação geral, uma quitação irrestrita. Então, perceba, perceba que isso é bastante perigoso, isso é bastante perigoso, e isso pode inibir, pode comprometer fatalmente o acesso à justiça por esse trabalhador. Então, essa é uma desvantagem, esse é um risco muito claro. E é por isso mesmo, por isso mesmo, que o próprio legislador reformista aqui trouxe, aqui na parte de acordo ex-judicial, trouxe a possibilidade de que o juiz do trabalho marque uma audiência. marque uma audiência para poder avaliar a situação que envolve aquele acordo. Por que essa audiência? Porque perceba o seguinte, eu tenho um acordo extrajudicial, um acordo celebrado fora de juízo. Não se sabe se realmente esse trabalhador, esse empregado, foi coagido, como eu falei aqui, se ele foi compelido pelas circunstâncias. E pode ser uma situação que o juiz se depare com a petição de homologação daquele acordo, o juiz se depara com aquilo e o juiz tem sérias dúvidas, por exemplo, aquele acordo pode ser um acordo altamente lesivo a esse trabalhador e isso já leva a mais um tema que é o tema também se o juiz pode ou não pode deixar de homologar um acordo, mas isso vai ficar um pouco mais para frente. Mas em suma, o que a gente tem que perceber aqui é isso, tá? Então, o juiz pode marcar e muitas vezes deve marcar uma audiência para avaliar aquela situação e ver se é o caso de homologar. Por que essa cautela toda? Porque uma vez homologado um acordo extrajudicial, perceba, um acordo feito fora de juízo, atenção no que eu vou falar agora, acordo fora de juízo, uma vez que o juiz de trabalho homologue um acordo extrajudicial, esse acordo se torna um título executivo judicial. É isso mesmo, um acordo feito fora de juízo, uma vez homologado, se torna um título judicial. Ou seja, tem força de coisa julgada, então, isso significa que esse trabalhador, amanhã ou depois, não pode querer se insurgir contra aquele acordo, não pode questionar alguma coisa, falar que foi coagido, não pode, ele vai ter que ajuizar talvez uma ação recisória, uma ação anulatória, teria que ser estudada essa possibilidade, vai ser muito mais difícil. Então, perceba o risco que isso envolve, a eficácia de coisa julgada, título judicial, então, é por isso, justamente por isso, essa cautela toda, inclusive com designação de audiência. Mais uma cautela que a lei coloca nesse tema de homologação de acordo extrajudicial, cautela que envolve o seguinte, então, essa homologação de acordo tem que ser feita pelo juiz através de uma petição das partes, então, as partes, as partes aqui, claro, o empregado e o empregador, as partes vão ajuizar essa petição, pedindo, postulando a homologação desse acordo. Perceba o seguinte, detalhe importante com a reforma, essa petição vai ser uma petição única, ou seja, eu não vou ter petição inicial e contestação, como geralmente se tem nos processos judiciais, não, porque eu não tenho lide, eu não tenho conflito. Inclusive, essa é uma hipótese, por isso, da chamada jurisdição voluntária, ou seja, a lei, a reforma, quando trouxe essa possibilidade de homologação de acordo extrajudicial, a reforma, então, inseriu no processo do trabalho a previsão de jurisdição voluntária. O que é a jurisdição voluntária, Felipe? É a jurisdição que se opõe à jurisdição contenciosa, contencioso, contencioso é o conflito, o empregado cobra, o patrão não quer pagar, e aí entra com uma ação, e assim vai. Isso é o conflito, isso é a jurisdição contenciosa, há um conflito de interesses, é a função típica da jurisdição, é a função típica do Poder Judiciário, mas o Poder Judiciário também atua em situações em que a lei prevê, especificamente, a previsão legal, mesmo sem conflito, o judiciário pode atuar. E uma situação como essa de jurisdição voluntária é a situação de homologação de acordo extrajudicial, que é o caso aqui. Ou seja, uma vez que o juiz venha a ser provocado, perceba, não há lide, não há conflito entre empregado e empregador, eles de comum acordo, os dois, querem homologar esse acordo extrajudicial. Jurisdição voluntária, portanto, que passa a caber na Justiça do Trabalho. Ok? Bom, como é que é o procedimento disso? Petição conjunta. Então, como eu estava falando, petição única, agora, o detalhe é o seguinte, uma petição é assinada por advogados de diferença, as partes, necessariamente, têm que estar representadas por advogados. Então, homologação, o procedimento de homologação em juízo de um acordo celebrado extrajudicialmente, as duas partes, o empregado e o empregador, têm que estar representadas por advogados. Qual a importância disso, Felipe? A importância disso é a seguinte, mesmo com a reforma trabalhista, o artigo 791 da CLT permanece em vigor. O que significa isso? O chamado juiz postulante. O que é o juiz postulante? Possibilidade de que tanto o empregado quanto o empregador atuem em juízo sem advogado. Isso permanece com a reforma. Isso não foi mudado. Então, o empregado e o empregador podem comparecer na Justiça do Trabalho sem advogado, podem se defender em primeiro grau de jurisdição e também no tribunal, no TRT. Isso é possível ainda. Agora, o detalhe é o seguinte, para homologação de acordo extrajudicial, não. O dispositivo coloca expressamente. Para homologação de acordo, então, as duas partes, tanto o empregado quanto o empregador, têm que estar representadas por advogado. E aí, o detalhe é, esse advogado, a petição é única, mas é um advogado diferente para cada parte. Eu não posso ser o mesmo advogado, ou então o mesmo escritório de advocacia para as duas partes, não. Eu tenho que ter um advogado diferente para cada parte e os dois advogados vão assinar em conjunto a petição inicial. Ok? Bom, temos sobre esse tema mais uma pergunta aqui. Vamos ver aqui na tela a pergunta do nosso estudante. O juiz do trabalho pode se recusar a homologar acordo extrajudicial? Muito boa a pergunta do Bruno. É se o juiz pode se recusar a homologar um acordo. E eu te respondo, Bruno, sim, o juiz do trabalho pode sim e não apenas pode. O juiz do trabalho deve, em algumas situações, se recusar a homologar um acordo extrajudicial. Como assim? Será que o juiz pode recusar? O juiz tem margem de liberdade com relação a isso? Primeira coisa, eu vou deixar claro para você o seguinte. O juiz, ele não vai deixar de homologar um acordo porque ele quer, porque ele simplesmente não simpatizou com aquela parte e ele vai deixar. Não é nada disso. O juiz pode deixar de homologar? Sim, em situações em que isso se justifique. Ou seja, tem que ser fundamentado. A própria SLT com a reforma traz a previsão. A decisão que recusa a homologação judicial do acordo tem que ser fundamentada. Ou seja, o juiz pode fundamentar, por exemplo, dizendo que é uma situação que claramente há um prejuízo muito grande ou que aquele empregado está renunciando a direitos. Me dá um exemplo, Felipe, para eu entender isso melhor. Vou te dar um exemplo. Pensa numa situação em que patrão e empregado fazem uma petição de acordo extrajudicial e nessa petição está previsto lá o pagamento do 13º proporcional, das férias proporcionais e do fundo de garantia 40%, sendo que a dispensa foi sem justa causa, imotivada. E aí, nesse acordo extrajudicial, o empregado quer dar quitação total e restrita quanto a qualquer direito decorrente daquele contrato de trabalho. Qualquer direito, ou seja, horas extras, equiparação, insalubridade, qualquer coisa, danos morais que ele possa ter sofrido. Perceba, será que um acordo como esse, será que se justifica? Quer dizer, um acordo em que o trabalhador vai receber apenas as verbas que a lei já lhe assegura. Não tem nenhuma controvérsia, a dispensa foi sem justa causa, a dispensa foi imotivada. A lei estabelece, tem que receber o 13º, as férias, o fundo de garantia, está na lei. Então, qual o sentido de homologar um acordo como esse para dar quitação total quanto a outros direitos? Não faz o menor sentido esse tipo de acordo. Então, é uma situação claramente, por exemplo, em que o juiz de trabalho poderia e deveria, e quando eu falo poderia, é muito mais do que poderia, porque se torna um dever. Então, o juiz sim tem o dever de deixar de homologar um acordo extrajudicial nessas hipóteses. Uma hipótese então, outra hipótese, por exemplo, uma situação em que haja fraude, patentemente uma fraude com o risco, com o objetivo de lesar terceiros. Por exemplo, chega lá o sócio de uma empresa e aí simula, ele percebe que vai perder o patrimônio, ele simula um processo trabalhista, ele faz um acordo com um suposto empregado, que na verdade não é empregado coisa nenhuma. O cara é laranja, o cara é conhecido, é amigo. Ele faz isso para quê? Porque ele quer transferir o patrimônio para esse laranja. Para que, eventualmente, num futuro, num processo de um real empregado, uma pessoa que realmente vai ter o direito, esse cara não vai conseguir receber nunca. Por que não? Porque não tem patrimônio mais. Situação de fraude. Então, uma situação que fique patente a fraude, o juiz pode deixar de homologar? Não, o juiz deve, deve deixar de homologar o acordo extrajudicial. Então, sobre esse tema, inclusive, eu vou destacar aqui com vocês a súmula 418 do Tribunal Superior do Trabalho. Inclusive, essa súmula é uma súmula que foi modificada recentemente, agora, para se adequar ao novo CPC. E eu, aqui, eu acredito que o TST futuramente venha, claro que a gente não sabe o que o Tribunal vai fazer, mas eu acredito que é um posicionamento que ainda vai ser melhorado, vamos dizer assim, que ainda vai ser revisitado agora com a reforma. Por quê? A súmula diz o seguinte, a homologação de acordo, e aqui a situação da súmula é um acordo judicial, porque não havia a figura do acordo extrajudicial ainda, homologação de acordo constitui faculdade do juiz, inexistindo direito líquido e certo, tutelável pelo mandado de segurança. Bom, essa súmula tem um grande mérito. A súmula 418, acabei de ler, tem um grande mérito, realmente, porque ela já estabelece de antemão que o juiz não tem obrigação não tem o dever de homologar um acordo, que o juiz pode deixar de homologar um acordo. Sim, o juiz pode, eu acabei de falar isso aqui. Qual é a crítica que a gente pode fazer? Não é nenhuma crítica, mas um entendimento talvez mais preciso que talvez o TST possa vir a dar. É o seguinte, na verdade, não existe faculdade, quando a súmula fala aqui em faculdade, ela quer destacar, na verdade, que o juiz não é obrigado a homologar, mas o juiz vai deixar de homologar sempre que houver uma situação de fraude, uma situação de renúncia de direitos, e assim segue. Então, perceba o seguinte, não é faculdade, quando fala em faculdade, pode dar a entender, não é isso que o TST quer dizer aqui, claramente não é isso que o tribunal quer dizer, mas quem lê a súmula pode interpretar nesse sentido, olha, o juiz homologa se ele quiser, mas não existe liberdade do juiz. O juiz tem o dever de homologar ou de deixar de homologar de acordo com a situação. Situação de fraude, situação de renúncia de direito, tem o dever de não homologar. Situação normal, situação sem fraude, tem o dever de homologar. Então, essa expressão faculdade é uma expressão que pode gerar uma certa dúvida com relação a esse tema. E a súmula foi, inclusive, alterada recentemente, porque a súmula previa também a situação de concessão de eliminar. Então, concessão de eliminar ou indiferimento de eliminar, também previa que era uma faculdade do juiz. E o TST já retirou essa menção a eliminar aqui, porque não há faculdade do juiz em conceder uma eliminar ou não conceder uma eliminar. Se tiveram os requisitos presentes, eu acabei de falar aqui, mesma coisa com relação ao acordo. Se estão presentes os requisitos legais, o juiz tem o dever de conceder a eliminar. Se não estão presentes os requisitos, o juiz tem o dever de não conceder a eliminar. Então, o TST já evoluiu com relação a esse tema aqui, o que tange a eliminar e futuramente a gente espera que possa haver alguma modificação redacional com relação a esse ponto. Bom, para que fique bem claro, então, vamos trabalhar com alguns exemplos aqui, com relação ao uso da arbitragem no processo do trabalho. Vamos voltar aqui nesse tema. Por exemplo, uma situação em que o trabalhador ganhe um valor pequeno, um salário pequeno, um salário de poucos, de menos de, sei lá, dois mil reais, por exemplo, evidentemente, num caso como esse, vai ser um caso que não vai se aplicar a arbitragem. Então, para reiterar, para ficar bem claro isso aqui, qualquer situação em que o reclamante ganhe menos que duas vezes o teto do INSS, salário inferior e não salário, remuneração, quer dizer, o conjunto de parcelas remuneratórias salariais, inferior a duas vezes o teto do INSS, sim, então, a gente vai considerar que não pode haver arbitragem. situação do empregado, então, que ganhe mais que duas vezes o teto do INSS, pode haver, sim, arbitragem, desde que a cláusula compromissória seja de interesse, venha a ser efetivada pelo próprio trabalhador, ou seja, o trabalhador vai ter que ter a iniciativa de realmente aderir à arbitragem, expressamente, não basta, portanto, um silêncio, uma concordância tácita, não, ele tem que aderir expressamente à arbitragem, essa é a referência que a gente tem que ter. Então, são dois requisitos cumulativos, portanto, primeiro requisito, que a remuneração do empregado seja superior a duas vezes o teto do INSS. Segundo requisito, é, então, que o próprio trabalhador considere, então, tenha essa iniciativa de começar com a arbitragem, ok? E, claro, a ressalva aqui dos altos empregados, situação dos altos empregados, portanto, a gente sempre, então, vai considerar que é uma situação diferenciada, é um tema que gera controvérsia, mas é diferenciado, então, aquele grande executivo, aquele grande diretor, ele tem condições de estar em plano de igualdade com o seu empregador, com a sua empresa, portanto, nesse caso aí, a gente pode admitir a liberdade com mais flexibilidade, mesmo que não haja iniciativa expressa, portanto, desse alto empregado, desse executivo. Bom, então, com isso, a gente conseguiu fechar aqui, vimos o tema, o tema da arbitragem, também, do acordo extrajudicial, no processo de trabalho, vimos os critérios que são aplicáveis, vimos, então, os critérios na arbitragem, também no acordo, vimos a situação aqui em que o juiz tem o dever, e não apenas a faculdade, ou a prerrogativa, de negar a homologação em algumas situações de acordos lesivos, acordos, realmente, que sejam fraudulentos, ou que impliquem renúncia injustificada de direitos, fechamos esse tema com muita profundidade, e é um tema que a gente espera que comece a aparecer bastante agora nos processos trabalhistas, e bastante na realidade também da justiça do trabalho, ok? Bom, fechamos aqui essa aula, então, foi um grande prazer, a gente se encontra numa próxima, um abraço! Ficou com dúvidas? Então, mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet, basta acessar o site tvjustiça.jus.br e você também το